Médico Especialista Psiquiatria Hospital Nacional Guido Valadares confirma cidadão de consumo de droga se é feita por condição física no mental. Médico Especialista Psiquiatria Hospital Nacional Guido Valadares, Gaspar Pereira Quintal, explica. Durante a necessidade que atende, pessoal nebelá o tratamento ou condição de consumo de droga, marijuana, cocaína, no extase. Daudão e o governo preparou na facilidade, no equipamento suficiente que atende para a cidadão de consumo de droga. Durante o Departamento Psiquiatria atende caso de droga, maioria de deficiência mental no alcoólico com o número que é. Entretanto, a Lei nº 2.2017, capítulo 3, com o consumo ilícito e o número que atende para o Ministério da Saúde atende para o atendimento gratuito para o consumo de droga.